Fala galera, sejam bem-vindos ao mais um vídeo aqui no canal, esse é o NerdHack, eu sou ele, então você que não vai ser bem-vindos, deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bora lá, Flash Beats, o rap do Nash Gold, Kuroko no Basket, KNB, o fim da geração dos milagres, Flash Beats, mano, só bora, galera, se tem que alguém além do Dunk, gosta de fazer som bastante de Kuroko, uns sons foda, é o Flash Beats, então só bora lá, pelo jeito o cara é muito fã de Kuroko, porque já trouxe vários personagens aí, é um anime bem da hora, bem agitado, bem uma vibe que dá pra construir muito speed flow em cima desse anime aí, tanto na parte visual aí que você vê os movimentos, mano, os dribles de quadro, mano, um bagulho muito foda, então só bora, são 4 minutos e 15, rumo aos 17k, já tamo com 16, e galera, vim fazer um anúncio importante, prestem atenção, sexta-feira agora vai ter a live à noite, aí eu vou tá fazendo uma live react, vou tá trazendo lives todo final de semana agora, toda sexta-feira ou sábado no máximo, só que essa é uma live especial que eu vou tá ajudando uma amiga minha, galera, quem puder tá ajudando, eu vou tá sorteando uma rifa, uma rifa, galera, que ela vai tá participando de um campeonato aqui regional, que é a escolha da rainha aqui no meu município, onde que várias meninas participam pra virar a rainha do rodeio e tudo mais, ela tá participando, só que ela entrou, só que o sorteio, a escolha da rainha vai ser na quarta-feira que vem, e eu tô pedindo ajuda de vocês, o patrocínio, mas daí, pra ajudar, ela tá rifando, tipo assim, ela tá fazendo uma rifa, se você comprar em live um número dessa rifa que é apenas 5 reais, você vai estar com, você manda no pix, eu vou tá anotando teu nome na rifa certinho, vou tá mostrando, anotando ao vivo, vou tá pegando a rifa anotando e mostrando aqui o nome que eu anotei na live, e você vai tá concorrendo a 100 reais que ela vai rifar, tipo assim, é um valor que ela vai tirar pra ajudar nos custos, que é cabelo, produção, maquiagem, é a roupa, tudo, e tirando esses custos, ela vai deixar 100 reais pra ser o prêmio do sorteio, então vai ser uma rifa, 5 reais o número, e você vai poder ganhar 100 reais, se for aqui do município, ela vai dar em dinheiro, e se for alguém do youtuber que ganha através da live, ela vai tá mandando o pix, daí você manda o, você compra o número, você manda um pix de 5 reais, já manda o teu, depois você já manda o teu contato pix, eu vou tá vendo teu contato pix, eu vou tá anotando depois, e daí, se você ganhar, vou abrir em um vídeo, vou fazer um vídeo na semana que vem, abrindo a rifa, então daí você vai tá, você vai ver quem ganhou, então, é assim que vai funcionar o sorteio, eu vou dar pra explicar certinho no dia, na sexta-feira, então só bora pro vídeo, e roda a vinheta! Voltando galera, só bora ajustar o fone aqui, 4 minutos e 15, só bora lá, e 1, 2, 3 e... Começa como, galera? Caralho! Tem uma loja só de Kuroko, mano? Bravo! Não é toa, né? Caramba, mano, que da hora, uma rocha só de Kuroko, mano, que bagulho foda! Agora começa o sol, mano, agora começa pesado, era propaganda, então, começo, então, me assustei. Caramba! Caralho Mano, eu só vi alguns episódios da primeira temporada Não terminei a primeira temporada Nossa, o cara é americano, certeza Caralho 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 Tipo Michael Jordan Esse cara Caralho O que é isso? 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 Agora eu entendo, mano. Eu acho que esses caras da loja devem ter procurado Fast Beats, mano. Porque o cara faz uns rap fodas de Kuroko, mano. Daqui a pouco eles estão atrás do Dan também, mano. Porque o Dan também faz som fodas de Kuroko no Basket, mano. Um anime muito da hora. Um dos melhores animes de esporte é Kuroko no Basket. Tem o classicão Super Campeões aí, mas já meio que virou meio de idade já o anime. É um anime que é mais a nostalgia, né? Não sei se é tão bom se for ver atualmente, porque eu lembro que quando eu vi Super Campeões tá bem crianção, é uma coisa mais maravilhosa. Mas eu não sei hoje, né? Super Onze, galera, é uma coisa que tá no meu coração até hoje. Super Onze. Mas eu sei que tem muitos outros animes. Mano, tem Haikyuu que muita gente fala. Eu vi alguns episódios e achei foda também. Kuroko no Basket. Kuroko no Basket, acho que é um anime de esporte, assim, fora do fute. Que, tipo, é o que popularizou o basquete no Brasil pros otakus, tá ligado? É o que os otakus quis comprar... Muitos otakus, inclusive, que eu tive contato, quiserem comprar uma bola de basquete só por causa... E tentar jogar basquete só por causa de Kuroko, mano. É basicamente isso, a influência que esse anime tem, mano. Aqui no Brasil, mano. Cê é louco. O bagulho é foda demais. E é isso. Espero que gostar do vídeo, mano. Flash Beats não tem o que falar, mano. Flow embaçado. Speed Flow alucinante, mano. Bagulho rápido pra caramba. 4 minutos e 15 de som que passou no instalar de dedos. E é isso. Espero que gostar do vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. E falou!